Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Olha só, se você está querendo comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo E além disso, é claro, você ainda tem uma grande vantagem competitiva utilizando os controles da Stealth Então dá uma olhada lá, tá? E olhem só, mano, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre a loja Ontem foi lançado a skin do The, que é essa skin masculina do lado esquerdo da imagem, tá? E uma parada interessante é que ontem também voltou na loja uma skin que não aparecia há muito tempo No caso, a skin feminina da Shopper, que aparece do lado direito aí da imagem E no caso, né, motoqueira em português Essa skin não aparecia há mais de 400 dias na loja, mais de um ano, tá ligado? Então se você curte bastante essa skin da motoqueira, né, aproveite pra você comprar agora na conta, né? Porque ela não voltava há tanto tempo, né? Quem sabe ela vai sumir hoje à noite na loja e demorar um bom tempo, né, novamente para voltar de novo Então se você curtiu a skin, aproveite para comprar agora E ainda falando sobre skin, uma parada interessante é o novo estilo da skin da Tsuki Eu já tinha comentado com vocês, né, que a Epic Games está desenvolvendo a versão humana dessa skin É que vai ser lançada em breve e pelo jeito já vai ser na próxima atualização Porque olhem só, como dá pra ver na tela Vai ter um campeonato, né, acontecendo no dia 26 e 27 de maio Chamado Copa Typical Gamer Que é um youtuber bem conhecido E a imagem, né, de divulgação desse torneio mostra a versão humana da Tsuki Mas só pra deixar bem claro, tá, esse campeonato vai acontecer somente na região dos Estados Unidos, tá? Mas enfim, mas dá pra ver que a versão humana da Tsuki ficou muito legal Eu sinceramente gostei mais dessa versão do que a versão original da skin, tá ligado? Sério mesmo, gostei muito aí da versão humana dela Então tá aí, né, pelo jeito vai ter exatamente essa aparência Se você tem a skin da Tsuki na conta, né, pode ficar bem feliz Pelo jeito esse novo estilo já vai chegar na próxima atualização E um detalhe importante é que possivelmente, né, a próxima atualização massiva Vai acontecer já nessa próxima terça ou quarta-feira, tá? Então se você tem a Tsuki na conta, né, fique ligado Pelo jeito já na semana você vai receber essa nova versão aí para a skin E olhem só, mano, outra parada, né, que tem relação com skin É o possível lançamento da skin da Samus Aran e também do Naruto Exatamente Olhem só, eu quero começar, né, falando da skin da Samus Aran Que pra quem não sabe, né, eu não sei se eu tô falando o nome dela corretamente, tá? Então se eu tô falando errado, peço desculpas É a personagem, né, principal da série de jogos do Metroid E tipo assim, ela foi vazada, né, nos documentos aí da Epic Games Da treta com a Apple Que eles tinham interesse, né, em fazer parceria Aí com o Samus Aran no passado aí do jogo Só que olhem só, mano, de acordo, né, com muitos usuários Aparece no fundo aí de uns HQs do Batman Da versão número 3, se eu não me engano Pelo jeito a silhueta dessa personagem Como dá pra ver na tela, se encaixa perfeitamente Dá pra ver ali, né, que os ombros têm esse formato, né, circular, redondo A cabeça também Até a parte de baixo do ombro Muito mais fina ali do braço, tá ligado? E sinceramente tá muito, muito parecido mesmo Com a silhueta da personagem, né, tô colocando a comparação Aí pra vocês verem melhor, né, aí na tela E ou seja, mano, se a skin da Samus Aran for lançada Há uma grande possibilidade De outras parcerias que foram anunciadas pela Epic Nos documentos aí da Apple Serem lançadas no futuro também E vale lembrar, né, que eu comentei Que as parcerias que eles divulgaram Eles tinham interesse em fazer no passado do jogo Mas eu até falei, né, que pode ser que algumas parcerias Aconteçam no futuro Ou seja, se a parceira da Samus Aran Já tinha sido divulgada E se ela de fato, né, for lançada Pode ser que as outras parceiras anunciadas por eles Nos documentos aconteçam no futuro E uma delas, claro, né, que deixou a galera mais empolgada É a parceria com o Naruto Ou seja, uma notícia muito legal, tá ligado? Então se a skin da Samus Aran um dia for lançada na loja E pelo jeito, né, isso vai acontecer Porque convenhamos Essa silhueta que aparece no HQ do Batman É muito parecida com essa personagem Pode ser que sim, né, o Naruto vai ser lançado Aí no futuro também Então tá aí, né, uma relação realmente bem interessante Se a skin da Samus Aran for lançada Podem ficar muito felizes Porque algumas parcerias divulgadas por eles, né Incluindo o do Naruto, claro Podem chegar no futuro do Fortnite, tá Só que claro, né, por enquanto não é nada 100% confirmado Só achei uma parada bem importante para comentar com vocês Assim, né, que tiver mais informações A respeito de fato, né, do lançamento da skin dessa personagem Ou quem sabe do Naruto De outra parceria no futuro, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários A sua opinião a respeito desse assunto E galera, falta pouco tempo, né, para terminar essa temporada 6 E para quem não sabe Se ela de fato, né, terminar no dia que aparece no menu do jogo, né Se não for estendida Vai ser a segunda temporada mais curta desse capítulo 2 Olhem só, como mostra aqui, mano A duração de cada temporada desse capítulo A primeira temporada durou, né, 128 dias Teve, né, um bom tempo de duração, né Todo mundo sabe, a primeira temporada foi muito extensa Depois, a segunda temporada, 118 dias Também teve, né, bastante tempo de duração A terceira temporada foi a temporada mais curta, né No momento desse capítulo 2 Apenas 71 dias A quarta temporada, né, o tema da Marvel Durou 96 dias E a temporada passada, a quinta temporada O tema dos guerreiros, né, e tudo mais Teve 104 dias aí de duração E essa temporada, se terminar de fato Um dia que aparece no menu do jogo Vai durar exatamente 84 dias Um pouco a mais apenas que a terceira temporada, tá ligado? Então, lembrando, né Se isso realmente acontecer Porque ela pode ser estendida Todo mundo sabe, né Epic Games, às vezes, dá pra trás, né Com a comunidade Chegar muito perto do lançamento de uma nova temporada Eles acabam estendendo, né A temporada atual Então, não dá pra duvidar que isso pode acontecer de novo Mas, enfim, se ela terminar de fato, né Como mostra no menu do jogo Vai durar apenas 84 dias Que é um tempo bem razoável, tá ligado? Acho que a média legal de duração de uma temporada É em torno aí de 70, 80 dias Então, 84 Acho que é um tempo bem legal Mas, enfim, apenas uma curiosidade, né Que eu queria compartilhar aqui no vídeo com vocês E pra quem gosta de saber dos desafios antecipadamente Eu vou comentar agora, né Todos os desafios da décima primeira semana Que vão ser liberados Na próxima quinta-feira, dia 27 Que já foram vazados, tá? Olhem só quais vão ser as tarefas lendárias Para você causar dano com pistolas duplas Vai ter, né Cinco estágios Primeiro estágio, 1.500 de dano Depois, 3.000 4.500 6.000 E o último estágio, 7.500 de dano Lembrando, né Que a pistola dupla Não se encontra no jogo no momento Ou seja, eu acho, né Que na próxima quinta-feira Como vai mudar, né O tema aí da Semana Selvagem Pelo jeito, a pistola dupla Vai voltar no jogo, né Por uma semana também E olhem só as tarefas épicas da semana 11 Uma delas Para você manter o escudo cheio por um minuto Usar 3 ataduras Jogar modos de jogo diferentes 3 modos diferentes Gastar barras de ouro, né Com fogo frio Apenas uma barra, né Pelo jeito Então é só gastar qualquer coisa Eliminar um oponente A mais de 25 metros de distância Colocar um cristal de espírito Na montanha mais alta Um desafio, né Diferenciado E a última tarefa épica Para você visitar As ruínas do espectro E da sombra Então tá aí, né Todos os desafios Que pelo jeito Vão ser liberados Na próxima quinta-feira Lembrando, claro, né Que alguns deles Podem ser alterados Mas a princípio Vão ser essas missões aqui E claro, né Como sempre Assim que os desafios Foram liberados Eu vou trazer um vídeo Na quinta-feira de manhã Dando dicas para vocês Tenho certeza Que vai te ajudar bastante, tá Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você achou Da teoria do lançamento Da skin da Samus Aran Como eu disse, né Apareceu a silhueta dela Pelo jeito Num HQ do Batman E na minha opinião Se parece muito mesmo Aí com a silhueta Da personagem Samus Aran E se algum dia Ela for lançada na loja Pode ser, né Que outras parceiras Divulgadas pela época E naqueles documentos Da treta com a Apple Aconteçam também no futuro E uma delas, claro, né A própria parceira com o Naruto Então com certeza Uma parada bem empolgante Aí, né Para a comunidade Mas como eu disse, né Por enquanto nada 100% confirmado E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né Para os seus amigos Para todo mundo ficar sabendo De mais assuntos E novidades bem interessantes E se você conhece algum amigo, né Que tem skin da Tsuki na conta Para ele já dar uma olhada Na versão humana dela Que pelo jeito Vai chegar no jogo Aí já na próxima atualização massiva Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Fui!